Olá queridas, aqui é Kiki e bem-vindas ao meu canal, o vídeo de hoje vai ser mais um tutorial de maquiagem e eu vou mostrar como eu faço esse look que é um look super usado, sexy, elegante, poderoso e chique, é um look muito, muito simples de fazer, eu só preciso um pouco de técnica na aplicação do delineador porque senão o resto é tudo muito simples e este é um look cheguei chegando, este look chama muita atenção, por mais que a pessoa queira passar despercebida não pode se enganar, este look é acerto na mosca, muito fixe, chama atenção de qualquer rapariga, de qualquer rapaz e é isso pessoal, para quem quiser ver como eu faço este look, que é um cheguei chegando, é só ficar ligado e até já vou começar por aplicar este fixador de sombra e este é Urban Decay Primer Potion vou aplicar em todo o olho a seguir eu vou pegar nesta sombra da MAC e esta tita tint e esta é uma sombra da cor da minha pele, então se não tiver uma sombra exatamente da cor da sua pele, pode usar o pó de cara, também não faz mal e vou usar em todo o olho também a seguir eu vou pegar no Slick Face Control Kit em médio, o que eu normalmente uso para contornar a minha cara e vou pegar nesta cor, o highlight e vou usar como highlight deste look, vou usar aqui em cima só mais um bocadinho a seguir eu vou pegar neste tom mais escuro que é para o contorno, vou pegar com um pincel assim com uma ponta bem definida e vou passar aqui no meu côncavo que assim na dobra e só mais para dar assim definição aos olhos passar de levezinho agora vou pegar outra vez neste pincel e vou misturar aqui esta sombra, o highlight e esta sombra castanha um movimento assim e já está agora vamos fazer a delineada e para delinear a minha linha da água vou usar esse lápis preto e este é um white coat e este é um white coat vou tirar primeiro um pedinho depois aqui na ponta tiro o excesso vou começar com a parte interior do olho e aí 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 e logo a seguir vou aplicar essa mascara e essa é da MAC season black vou aplicar nos cílios de cima e de baixo Ya tá e aí e aí e aí e aí e aí e para os olhos é tudo agora vou fazer o resto da cara para o resto da cara vou começar por aplicar o Slick Face Control Kit vou usar primeiro o Highlight para seguir eu vou colocar nesse tom mais escuro assim, já está e para esse look eu vou usar este blush da MAC e esse é o Gingling um blush assim com um tom natural que quando aplico na minha pele fica assim as bochechas são com respeito saudável já está vou começar por aplicar este delinhador dos lábios este é da Avon este é o Red Brick e para mim é o melhor delinhador vermelho que eu já tive e eu acho muito, muito fixo este delinhador assim a seguir eu vou usar este batom da MAC e este é o Russian Red e este é o vermelho mate agora vou tirar o excesso de batom aqui no meio dos lábios só para não transferir nos dentes e já está para este look é praticamente tudo e se a pessoa quiser assim um brilhozinho nos lábios eu aconselharia a usar só um brilho levezinho ou se quiser tem que usar só durante a noite porque o batom vermelho assim já chama muita atenção e com mais lip gloss é um escândalo então eu vou aplicar um bocadinho deste lip gloss da Revlon e a Sapphire Food e já está tem um bocadinho de lip gloss Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti